No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre glaucoma. 26 de maio próxima sexta-feira é o Dia Nacional de Combate à Doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo e estima-se que cerca de um milhão de brasileiros convivam com a doença. Para falarmos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, o entrevistado é o médico oftalmologista Marcelo Pires. Boa noite doutor, bem-vindo. Boa noite Carolina, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Doutor, para a gente começar a entrevista, entendermos melhor essa doença, o que é o glaucoma? Então Carolina, o glaucoma nada mais é do que uma patologia crônica que afeta o globo ocular, né? Onde há uma lesão do nervo óptico, que é a estrutura do globo ocular que faz a captação da imagem pela retina e o nervo óptico leva a imagem captada pelo olho até o lobo occipital do cérebro. Então é uma lesão e com potencial de gravidade muito grande, irreversível, né? É uma doença, doutor, que apresenta sintomas? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma? Legal a pergunta. O glaucoma, ele não tem muitos sintomas, é considerado uma doença silenciosa. Então o paciente tem que fazer as consultas de rotina para conseguir diagnosticar. Essa é a importância da avaliação de rotina. Os fatores de risco associados ao glaucoma são diabetes, né? Os auto-milpes, etnia, os negros, os asiáticos também e a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver o glaucoma. Não é uma doença hereditária, então? Tem caráter hereditário também, muito importante falar isso, tá? Então assim, quem tiver algum fator de risco desses mencionados, inclusive hereditariedade, tem que estar acompanhando de perto a questão se tem ou não glaucoma, para fazer um diagnóstico mais cedo possível, para evitar a lesão irreversível da doença. É uma doença, doutor, que não tem cura, mas que ela pode ser controlada. Por isso que o doutor está falando aqui que o acompanhamento é tão importante, né? O diagnóstico precoce, quanto antes se descobrir o glaucoma, mais fácil, digamos assim, o tratamento? Exatamente. Antigamente, quando se falava em glaucoma, todo mundo ficava assustado. Ah, uma doença que leva cegueira, né? Irreversível. Por quê? Se fazia o diagnóstico muito tardio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase muito inicial. E aí, estilando o tratamento com colírio, através do laser ou mesmo as cirurgias, a gente consegue evitar com que haja essa perda irreversível da visão. Então, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ouvir falar que tem amigos, parentes, conhecidos que tem a doença. Porque hoje em dia, a gente, graças a Deus, está conseguindo diagnosticar de uma forma precoce e houve, sim, um aumento do diagnóstico porque se investiu muito em aparelhos, em exames que faz, que você consegue detectar da forma mais cedo essa doença, né? É a tecnologia a favor da ciência da saúde, né? Exatamente. Doutor, quando a gente fala de consultas, assim, ao oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano, a pessoa precisa procurar? Com certeza. Essa é a melhor forma de você descobrir o que está começando, né? Então, assim, a recomendação é essa. Uma consulta anual, né? Para pacientes que não tem nenhum fator de risco. Aqueles que têm parentesco, aquele, como eu mencionei, alto milp, né? Que tem o grau alto. Aqueles que têm, então, diabetes, que têm idade avançada, tem que, às vezes, aumentar até semestral, né? Para fazer esse diagnóstico mais cedo possível. Tá certo. Para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu acho muito importante falarmos sobre prevenção, né? Se há como prevenir essa doença, se há como realmente... Se há visita ao oftalmologista mais cedo possível, ajuda, então? Que era o que a gente havia conversado aqui. Mas é muito importante a gente lembrar as pessoas que a prevenção é o melhor remédio, o melhor caminho, né? Então, há como prevenir o glaucoma, doutor? É isso que a gente comentou mesmo, né? Assim, você tem que ter um hábito de vida saudável, né? É praticar atividade física, evitar tabagismo e, principalmente, manter as suas consultas anuais de rotina para que o médico consiga fazer o diagnóstico da forma mais cedo. Então, a gente sempre... É uma frase que eu uso bastante no meu dia a dia, que é uma doença traiçoeira, né? O paciente não sente a baixa divisão. Então, a lesão começa no campo visual periférico, que vai chegando na parte central. Quando chegou na parte central, a gente não consegue mais voltar. É irreversível. Então, dessa forma, a ida ao oftalmologista, a ida ao clínico, ao médico, né? Você consegue fazer o diagnóstico cedo e prevenir a doença irreversível. Lembrando que consultas anuais, pelo menos, ao oftalmologista valem, não só para os adultos, mas para as crianças também, né, doutor? Muito importante isso também, né? A partir do primeiro ano de vida, aos seis meses, a gente já tem que fazer a primeira avaliação. Existe um subtipo de glaucoma, que é o glaucoma congênito, né? Que é um glaucoma super grave, porque você faz uma lesão irreversível desde o bebê. Então, tem que levar o bebê para ver se não tem a pressão alta, se não tem nenhuma opacidade que o glaucoma pode gerar nesse glaucoma congênito e que possa aí comprometer a vida da criança para o resto da vida. Tá certo. Então, sobre glaucoma, eu conversei hoje com o médico oftalmologista, doutor Marcelo Pires. Doutor, eu agradeço a participação, os esclarecimentos, e vai ser sempre bem-vindo para conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado.